Queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal e hoje eu vou tentar te explicar sobre Open Finance isso mesmo, esse sistema novo que está sendo implementado aos poucos eles estão recém em fases, se eu não me engano, umas fases bem tranquilas ainda não estão sendo bem taxativos porque ele está ainda em processo migratório e Open Finance, na minha opinião, é um sistema que vai ser revolucionário por quê? O que eles querem fazer? Os bancos hoje estão interligados, a gente já sabe disso só que eles querem fazer o quê? Eles querem que eu, Vinícius, fale para assim Santander, vai lá na minha conta do Banco do Brasil onde eu tenho empréstimo, onde eu recebo meu salário dá uma olhada o Santander vai lá no Banco do Brasil e dá uma olhada no teu banco e vai te dizer assim, olha Vinícius vamos fazer o seguinte, aquele teu empréstimo eu te consigo uma taxa menor aqui olha Vinícius, traz teu salário para cá que eu consigo um cartão de crédito maior que tu tem no Banco do Brasil isso vai ser uma maneira de portas abertas para instituições financeiras tem lado ruim? tudo que tem viabilidade, tudo que tem possibilidades abertas sim, tem lado ruim a gente vai ter que entrar para verificar quais vai ser eu, Vinícius, ainda não consigo entender algum ponto negativo no sistema do Open Finance, tá bom? eu acho que vai ser muito bom porque vai ser tipo aqueles negócios quando a gente vai comprar alguma coisa no centro, por exemplo tu queres comprar um telefone celular no centro tu não vai em várias lojas dizendo ah, aquela loja me deu por R$1.500 tu me faz por R$1.400 vai ser mais ou menos isso os bancos eles vão sim estar interligados eles vão poder fazer migração de crédito, de empréstimo cartão de crédito os bancos vão ter oportunidades de poder combater cliente a cliente por preços e taxas quem ganha são os clientes eu acredito nisso se tem alguma questão ao contrário espero que tu deixe um comentário aí até para poder eu entender a tua leitura sobre o Open Finance também que isso é muito interessante Open Finance então, o que que é? a gente quer conhecer você e o Open Finance é a autorização que precisamos para oferecer soluções mais adequadas ao seu momento de vida por ser um aumento de limite pode ser um aumento de limite crédito com taxa mais competitiva financiamento de imóveis condições especiais enfim, qualquer coisa tu vai falar assim para o Banco Santander tu está livre no Banco do Brasil para fazer o Open Finance eu vou lá no outro aplicativo e tu fala assim não, realmente eu quero que o Santander dê uma olhada na minha conta que eu tenho e tu autoriza depois de autorizar o Santander analisa tudo e tu também verifica tu fala assim Santander eu quero só que tu olhe o meu extrato ou Santander eu quero que tu olhe os meus investimentos tu pode escolher o que tu quer que o Santander olhe isso que é muito interessante olha só por que ser Open com o Santander? tem muito banco por aí pedindo que você compartilhe seus dados mas nem todos tem mais de um século de experiência agora é aquele negócio que eles vão te vender vamos dizer que o Santander é um banco gigantesco e realmente é o Santander é um banco enorme que tem no mundo então as vezes vale a pena quais são os benefícios? para você oferta sob medida quer ter chance de aumento do limite do seu cartão taxa de financiamento reduzidas ou um crédito para financiar o seu carro ou imóvel com o Open Finance a gente pode oferecer um produto melhor que combina com você você no comando com o Santander On você pode fazer a gestão da sua vida financeira isso eu já te expliquei em vídeos meus aqui sobre o Santander On e flexibilidade quem é Open Finance pode consultar saldo fazer tudo até mesmo o PIX pelo Open Finance na verdade eu ainda não entendi qual é a necessidade de a gente fazer um PIX para o Open Finance você deve fazer um PIX normal mas sim tem como fazer uma transferência entre contas Santander e tal sem chave PIX direto para o Open Finance olha só Open Finance e segurança no Santander temos recursos mais altos níveis para preservação de segurança isso é muito importante seus dados não são mais de ninguém Open Finance ou Open Bank Open Bank é igual a Open Finance porque os dados compartilhados se referem não apenas aos bancos e seus produtos mas também produtos financeiros de uma forma geral por exemplo financiamentos e seguros quero ser Open no Santander é agora é bem simples basta utilizar o canal de estendimento do aplicativo da NetBank eu vou te mostrar pelo aplicativo como a gente vai fazer para fazer o Open Finance não quero dizer que não pode fazer pelo Internet Bank dá para fazer enfim eu vou fazer agora para te poder entender sobre o Open Finance eu vou abrir meu app aqui do Santander e vamos olhar juntos aqui vamos lá telinha aí está vendo olha só pessoal eu vou te aconselhar lá em cima em Santander tem aqueles três tracinhos clica ali e agora vai e desce a telinha dá para te botar na lupinha aqui se tu quiser Open ele já vai aparecer Open Finance olha só na primeira tela tem meus compartilhamentos que seriam teus compartilhamentos com outros bancos e adicionar instituição é o que a gente vai fazer e outra coisa nos meus compartilhamentos a gente consegue ver tantos recebidos que a gente vai fazer ou os enviados quando a gente solicita para algum banco olhar o nosso conto Santander porque nada mais justo que se o Santander pode olhar tuas contas tu também pode mostrar tua conta para outros bancos e isso aí tu vai ter uma disputa de crédito que pode ser muito vantajoso para ti vamos lá então olha só adicionar instituição vamos apertar este botão aqui e eu vou te mostrar mais ou menos olha só agora aqui ele já está me explicando assim qual instituição que tu quer ver e eu vou mostrar para ele o meu Nubank compartilhe seus dados através do Open Finance olha aí aqui o que ele vai te pedir se eu não quiser dados cadastrais dados de transferência se eu não quiser eu só desmarco aí aqui tudo que ele vai olhar meu eu quero que ele olhe tudo que eu tenho no Nubank olha eu vou continuar e aí ele está me informando meu CPF os dados prazo de compartilhamento 12 meses eles vão olhar meus 12 meses de informações e eu vou botar redirecionar o que ele vai fazer agora ele vai abrir o meu app Nubank olha só você está sendo redirecionado tu viu já foi direto para o meu aplicativo eu aperto aqui a senha confirme os seus dados de compartilhamento e agora já aparece tudo o que o banco está solicitando está tudo aqui tem certeza que você quer fazer isso quero autorizar o Santander confirmação de compartilhamento para concluir o envio aperte continuar agora Nubank está validando mas o Bradesco mesma coisa ele vai abrir o aplicativo do Bradesco em todo celular qualquer banco que você tenha vai mandar pronto dados compartilhados em breve os dados serão disponíveis olha só então ele vai dar uma olhadinha agora em tudo que eu tenho se eu clicar em meus compartilhamentos ele vai aparecer Nubank validado então tudo que eu fizer de movimentação dentro da Nubank ele vai olhar e de repente assim Vinícius olha só tens um cartão de crédito na Nubank de 5 mil eu te oferço 6 mil cancela aquele lá e vem pra cá pode fazer isso e o processo de crédito é automático entre os bancos olha só como o Open Finance ajuda a minha vida financeira isso aqui é um tipo de pergunta bem interessante o Open Finance vai te ajudar a conquistar novas possibilidades como cliente isso porque sua principal característica é oferecer autonomia para você ter mais controle sobre sua vida financeira quais são os benefícios como eles falam é realmente você ter vou pro site é realmente você ter essa possibilidade essa viabilidade de discutir taxas com o banco olha vai dizer que isso não é não é totalmente eu até me esqueci a palavra mas vai dizer que isso aí não é uma coisa que não tem tu imagina que tu vai poder discutir com o banco taxas olha tu tá me tanto tu tá me cobrando tanto por taxa mas o Banco do Brasil me oferta por tanto então isso aí vai acontecer que não vai ter mais esses negócios de Open Finance não vai ter mais deixa eu fechar aqui não vai ter mais essas discussões de taxas as taxas vão ser livres a mercado quem quiser uma taxa melhor vai poder justicular com o banco para conseguir e vai ter o mesmo que mostrar olha eu tenho mais taxas que esse banco e está aqui tem como te compartilhar vamos ver alguma pergunta diferente é obrigatório compartilhar os dados não Open Finance compartilhar os meus dados não é existem etapas do Open Finance e aqui não aparece a etapa que está principal por exemplo no Banco Inter já liberou muito eu já consigo fazer um Pix para o Open Finance tu visse que no Santander ainda não tem a disponibilidade de fazer Pix mas no Inter já tem essa possibilidade pessoal então está aí o Open Finance eu quero que você comente o que você acha sobre esse sistema novo que está sendo implementado vai demorar um pouco ainda se não me engano está na terceira etapa de 6 e isso aí vai ter uma tendência muito boa pela frente minha humilde opinião eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e realmente eu tenha agregado na tua vida com esse vídeo e se você gostou eu vou só te pedir um pequeno gentileza deixar teu likezinho e inscrever nosso canal porque isso é muito importante para o nosso crescimento muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu e aí e aí E assim ficou pronto.